E achei fantástico! Gente carioca Gente carioca, não percam também Sou gente carioca E cantadas de repórteres ricos E nós temos de gente assim Eterno fã também Vocês vão descobrir comigo? Tudo pra me considerar uma carioca sim Então a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca, o sotaque é dos outros O espetáculo vai começar Pra nós que trabalhamos com televisão assim Porque a emoção está no ar Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro Obrigado querida, que bom, que bom que você gostou Um beijo Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente carioca já entrando no ar E lembrando sempre às quintas-feiras, à meia-noite, um programa inédito E já começando gente Cida Moraes foi ouvir e entrevistar um grupo da melhor qualidade Cantada, ai que vocal O projeto é Música no Museu Música no Museu É um projeto que eu acho que é muito legal Vem cá você, vem cá Como é que surgiu esse grupo? Amigas e amigos, no momento já tinha, foram amigos também no início Que gostavam de cantar e resolveram que queriam cantar em público Depois de um ano ensaiando a gente começou a se arriscar, a se apresentar E as pessoas foram gostando e a gente foi aparecendo mais vezes e curtindo mais E aumentando o repertório E é uma delícia, é muito bom E a Bianca quase fez milagre porque a maior parte de nós não era cantora Eu por exemplo tinha uma voz de tenora Uma voz muito forte, muito grossa E ela foi equilibrando, foi harmonizando o grupo E hoje está a estudar um trabalho bem bonito A gente fica muito contente Quando ela chora, não sei se é dos olhos pra fora Não sei do que Eu não sei se ela agora está fora de si Ou se é o estilo de uma grande dama Quando tem cara e desata os cabelos Não sei se ela está mesmo aqui Quantas pessoas são no grupo? Somos oito, oito mulheres nessa formação que já está há uns quatro ou cinco anos E ensaiamos todo domingo E depois do ensaio sempre papo, uma boa comida E ninguém resiste a uma boa cantada O nome do grupo é Cantada Mas aí uma colega nossa deu essa frase Que eu acho que passou bem a ideia Cantada, ninguém resiste a uma boa cantada Fica uma ideia dupla, meio brincadeira E muito do que nos uniu Que é o não resistir ao desejo de cantar Então foi isso que uniu a gente Isso que faz a gente se empenhar tanto Praticamente todos os domingos a gente se encontra Na casa de uma, na casa às vezes quando não pode Uma casa de outra participante E depois do Cantada é uma delícia A gente conversa, bate papo Toma um vinhozinho Então tem muito essa coisa da amizade, da alegria E da música unindo a gente A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima é clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demora nem ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Não manda a dor em mim Cantando é manda a tristeza Embora Cantando é manda a tristeza Embora Quem não gosta de samba Eu acho que é bom sujeito Não é Então vocês viram né Vem pra cá Vem pro MAM Vem os projetos Que estão acontecendo aqui Se informem Olha aqui ó Música no museu Tem harpa Tem uma série de projetos Que você Que tá aí sentado Engordando Entendeu Tá engordando né Porque tá comendo Bebendo Vem pra cá Vem andar um pouquinho Vem no aterro Vem conhecer sua cidade Porque o Rio de Janeiro É gente carioca E gente carioca é você Que tá em casa Obrigada É bem Sérgio Já sei que essa autoria Desse projeto É seu Conta pra gente Como é que surgiu esse projeto É em viagens Que eu fiz ao exterior Eu vi que os museus Mais importantes do mundo Tem espaço pra música E aí trouxe essa ideia Levei pra Heloísa Lustosa Então diretor Do Museu de Belas Artes Estamos falando uma história De quase 18 anos E de lá pra cá Só vem crescendo Tá no Brasil inteiro Foi pro exterior Então com isso Música do Museu hoje É uma realidade internacional O que muito me orgulha Porque de uma ideia Inicial pequenininha Hoje são 80 espaços No Brasil inteiro E com mais Essa incursão internacional Faz com que haja Um público excepcional Uma mídia Como vocês Estão dando esse espaço Muito boa E só temos alegrias Com o projeto Música do Museu E pra pessoa se inscrever No projeto Como é que ela fala? Basta ir aos conceitos Nós temos no nosso site www.musicanomuseu.com.br Com a informação Nossos conceitos São diários De janeiro a dezembro A gente não para Chegamos a fazer 500 conceitos por ano E o que acontece É que é só ir lá E assistir os conceitos Não precisa ter inscrição Não precisa nada É tudo gratuito A gente democratiza O acesso à cultura E apresenta programas Como o de hoje Excepcionais Aliás, esse mês de junho É todo ele dedicado à voz O mês de maio Foram as arpas Julho vai ser música antiga Agosto você cordas Setembro pianos Outubro percussão Novembro sopros E Natal Grandes conceitos de Natal É só acompanhar Nosso site www.musicanomuseu.com.br E aí ver qual é o dia Que a pessoa pode E vai lá assistir Tudo de graça Tudo 0800 Cultura, gente É uma coisa importante Pra formar um indivíduo Pra formar criança Pra ser um jovem No futuro Que é, quiçá Um presidente Então lembra disso Gente carioca Sempre invadindo a sua casa Com o que acontece No Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Esse é meu rio No Rio de Janeiro Que é, quiçá